O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo caçou o mandato da vereadora Edna Martins de Araraquara. A decisão do TRE foi tomada pelo fato de a parlamentar ter se desfiliado do Partido Verde no final do ano passado e ingressado no PSDB. A atitude foi observada pelo órgão como infidelidade partidária. A vereadora informou que vai recorrer da decisão no Tribunal Superior Eleitoral.